Olá meninas, esse é o vídeo dos favoritos do ano de 2012. Eu sei que esse vídeo tá um pouco atrasado, mas é que eu fui deixando e deixando e quando vi tava super atrasado, mas então agora eu vou mostrar pra vocês todos os meus produtos favoritos do ano de 2012. Então meninas, eu estou com as perguntas aqui, vamos lá, vamos começar. Número 1, melhor hidratante facial. Então meninas, o melhor hidratante facial do ano de 2012 foi esse aqui, da La Roche. La Roche? La Roche? Não sei bem qual é a pronúncia certa. É o Hidrafat. A pele tava muito seca, gente, muito seca mesmo. Aí eu fui na minha dermatologista e ela me receitou esse produto aqui. Eu acho que ele não é bom pra pele oleosa, porque ele deixa a pele bem brilhosa. Então eu costumo usar ele à noite, porque ele deixa a pele bem brilhosa mesmo. Então antes de dormir eu passo ele. E eu gostei muito dele. Foi o único que eu usei nesse ano de 2012, então não tem comparações. Mas eu gostei muito dele. E melhor hidratante corporal. O melhor hidratante corporal... Eu amo hidratante corporal. Pra começo de história, eu amo. Eu tenho muitos hidratantes da Victoria Secrets. São os hidratantes que eu mais gosto, são os da Victoria. Agora, gosto também da Natura, gosto muito, muito mesmo. Mas o meu favorito de 2012 foi esse aqui. O Puri Seduction, da Victoria Secrets. Ele e esse splash aqui. Gosto de usar, que também é o Puri Seduction. Daí eu uso o creme e o splash por cima. Sem dúvidas foi o meu favorito do ano. Olha que splash, é difícil pra gastar e eu gastei bastante. Gente, o creme tá quase no fim também. Eu amo, amo muito esse creme aqui. E esse splash. Três. Melhor base. A base que mais me surpreendeu nesse ano de 2012 foi essa aqui da Natura Una. Natura Una Base Líquida. Me surpreendeu bastante essa base. Eu usava bastante a base da Revlon, a Color Stay. Mas, ultimamente eu tô achando ela muito pesada no meu rosto. Então, eu comecei a usar essa aqui e me surpreendeu muito mesmo. Gostei muito da textura dela. Ela deixa a pele... Na primeira vez que você passa, a pele fica com uma cobertura média. Mas você consegue atingir uma cobertura bem alta na tua pele. Se você for passando ela, na segunda camada que você passa, já fica uma cobertura alta. E eu senti assim que ela não pesa na pele, não deixa a pele brilhosa. Então, gostei muito mesmo. Eu usava uma base da Dior, eu esqueci o nome. Não sei dizer pra vocês agora. Que eu gostava muito. E eu achei essa aqui super parecida com a da Dior. Eu não lembro agora qual é o nome da base. Mas, enfim, me surpreendeu muito. Então, com certeza o meu favorito foi essa base. E o melhor corretivo, sem dúvidas, também o Dermablend da Viti. Que eu já mostrei pra vocês. Sem dúvidas. Eu fiz um post no blog sobre ele. Ai, gente, eu pulei uma. Eu pulei a pergunta número 2, que era o melhor protetor solar. O melhor protetor solar de rosto foi esse aqui. O Block Skin da Vitalife. Achei ele muito bom, gente. Muito bom mesmo. Deixa a pele bem sequinha. Também já fiz um post no blog sobre ele. E o melhor protetor solar corporal foi o da Neutrodina. Que eu esqueci de pegar ele aqui. Mas é aquele que faz propaganda na televisão. Que deixa a pele super sequinha. Então, com certeza que ele foi o meu protetor solar do ano. E esse da Vitalife. Agora tá certinho. Agora é o número 4. Melhor primer. Melhor primer de rosto. Foi esse NYX HD Studio. Gostei muito desse primer aqui. E isso pro rosto. Aí pros olhos. Deixa eu achar aqui. Pros olhos. Sem dúvidas esse da NYX aqui. O branquinho. Que eu usei muito ele. E agora, mais pro fim do ano. Eu comprei esse aqui da Urban Decay. Que eu tô apaixonada por ele. Então, os meus preferidos de olhos. São esses dois aqui. Da Urban Decay e da NYX. 5. Melhor marca de sombras ou paleta. Então, gente. Deixa eu pegar aqui. Uma das minhas paletas preferidas desse ano foi essa aqui da Dior. Que ela é assim, com sombras coloridas. Verde, azul, um amarelinho, um rosa e um branco. Eu acho que é a paleta da Dior mais linda que eu tenho. Eu amo muito essa paleta. As cores são super pigmentadas. Dura muito, muito, muito mesmo, gente. Então, foi a minha preferida. Essa aqui. Só que essa aqui é mais uma paleta... É uma paleta mais colorida. Aí, a paleta que eu mais usei... Que eu não comecei a usar desde o começo do ano. Mas entrou pros meus favoritos do ano. Depois que eu ganhei ela. Que foi a Naked 2. Que desde o dia que eu ganhei essa paleta, eu não parei de usar, gente. Não parei mesmo. Eu uso de dia, uso de noite. Eu levo pra viagem. Sério, gente. Eu amo essa aqui. Naked 2. Amo mesmo. Então, as minhas favoritas do ano. Naked 2. E essa aqui da Dior. Essa da Dior é a cor 441. 6. Melhor delineador. O melhor delineador de 2012. Não tem o melhor. Eu gostei de vários. Mas, ultimamente, eu tô usando esse aqui. Tony Moly. Que é o delineador em gel. Porque eu tô apaixonada por esse delineador. Amei muito mesmo esse delineador. Desde o dia que eu recebi, eu não parei de usar também. E antes, mais no começo do ano, eu tava usando bastante o delineador de canetinha. Da Duda Molinos. Que já acabou. O meu já joguei fora. Mas até ali a metade do ano, era o meu preferido. O de canetinha da Duda Molinos. Muito bom mesmo aquele. Mas, agora, é esse aqui da Tony Moly. 7. Melhor máscara. É... A melhor máscara, assim, que mais me impressionou nesse ano, foi essa aqui. A Love Alpha. Que eu já fiz um post no blog também. Foi a que mais me impressionou mesmo. Eu tenho até dó de usar. O tanto que eu gosto dessa máscara. E, pro dia a dia, essa aqui da Maybelline. Que eu amei também. Uso todo dia essa máscara aqui. Quando eu acabava, eu tenho que comprar outra. 8. Melhor blush e bronzer. É, então, gente. Eu gosto de dois aqui. Eu gosto desse bronzer e blush combo. É o Bora Bora da NYX. Que eu uso bastante em vídeos. Eu gosto muito dele. E gosto muito desse aqui da Givenchy. Que, na verdade, ele é um pó. Só que ele é um pó que vem com várias finalidades de cor. Vem essa pequenininha que é a minha e as outras mais escuras. Então, eu gosto de usar pra fazer contorno. Esse aqui é o meu preferido pra contorno da Givenchy. E bronzer e blusher combo da NYX. 9. Melhor batom gloss balm. É... Os meus batons preferidos desse ano foram os batons da NYX. Me impressionaram bastante os batons da NYX. Esse ano eu usei muito, muito, muito os batons da NYX. Mas as minhas cores preferidas foram... Esse aqui, que é o Summer Breeze. Que é um rosa perfeito. Ó, dá pra ver que eu usei bastante, né? E esse nude aqui. O Orange Soda. Que eu amo ele. Também usei muito durante esse ano e continuo usando. Então, os meus dois preferidos. É... Gloss eu não tenho preferido porque eu não costumo usar gloss. E Balmy. Esse aqui eu adorei. Que é um lip de banana. Eu não sei a marca dele. Eu não sei a marca dele. Eu ganhei esse aqui numa compra que eu fiz. Uma compra internacional. E é muito bom, gente. Sem dúvidas é o meu preferido. Porque o cheirinho dele é ótimo. Dá vontade de comer. Parece uma bala. Hidrata muito o lábio. Não tem fator nenhum de proteção solar esse aqui. Então, eu gosto de usar ele quando eu tô dentro de casa. Pra dormir. E na minha bolsa eu sempre carrego esse aqui. Da Carmex. Que é um lip de cereja. Eu não gosto de ser de cereja. Mas esse aqui eu amei mesmo. Eu não tiro da minha bolsa. E esse aqui tem fator de proteção solar. Fator 15. Então, eu gosto de usar ele no meu dia a dia. Amo esse aqui. Amo. 10. Melhor produto para o cabelo. Então, gente. Tem dois aqui que eu decidi que eram os melhores. O melhor, melhor do mundo. É essa máscara aqui da Kerastase. É a Reflection. Que eu já mostrei no vídeo dos meus cabelos. Quem não viu eu vou deixar aqui. Que tá acabando. E ela é a máscara mais consistente que eu já vi na minha vida. E é a melhor máscara para o cabelo que eu já usei. Como eu falei no vídeo do cabelo. Ela é perfeita. Você pega um pouquinho, um pouquinho na mão. De dar para o cabelo inteiro. Hidrata muito. Sem dúvidas é a minha preferida. Gostei muito também da Silicon Mix. Mas já acabou. As minhas máscaras da Silicon Mix. Eu gostei muito da Silicon Mix Bamboo. Mas já acabou. Eu joguei o potinho fora. Mas também foi uma das minhas preferidas. E esse óleo aqui. O Oro Fluido. Que eu amo. Amo. Uso muito esse óleo. Nossa. Foi meu óleo favorito de 2012. Com certeza. 11. Melhor perfume. O melhor perfume desse ano. Foi o J'adore. Da Dior. Sem dúvidas. Foi o meu perfume preferido. Esse e o 212 Vip. Mas eu esqueci de pegar o 212 Vip. Mas eu acho que eu ainda prefiro o J'adore. Mas enfim. Esse e o 212 Vip foram os meus preferidos. Eu amo esse perfume. Tá quase acabando. Já vou comprar outro. 12. Melhor esmalte. Gente. Isso aqui eu não peguei nenhum esmalte. Porque é difícil eu repetir a cor de esmalte. Então eu uso uma vez. E não uso mais. Então não teve nenhum que foi assim. O favorito de 2012. 13. Melhor demaquilante. O melhor demaquilante continua sendo o Dermacid. Que não é um demaquilante, gente. Já gravei um vídeo falando sobre ele. Vou deixar aqui. Ele é um sabonete líquido infantil. Pra bebezinho. Mas foi a minha dermatologista que me indicou ele. Pra tirar a maquiagem. Porque eu tiro daí no banho a maquiagem. Bom. Nesse vídeo que eu deixei aqui do lado eu explico tudo. Mas ele é muito, muito, muito bom. Faz tempo que eu uso ele. E continuo usando. E acho que vai entrar no meu favorito de 2013 também. Porque ele é muito bom. Então meninas. Essas eram as perguntas. Esses foram os meus favoritos. Meus produtos favoritos do ano de 2012. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.